Numa noite de São João, nosso amigo Pezão Conheceu uma princesa que ganhou o seu coração De repente apareceu o coroné Zeca Facão Mistura de Belzebú com Pitbull Filho de um jumento Se beijou a minha filha, vai ter que ter casamento Pezão pra não arriscar? Sim, senhor, vamos casar E o coroné retrucou Relaxe que o casamento é da roça É quadrilha, seu cagão Mas que susto, hein, seu Pezão Novo esquim ou sem beijão? Se beber, não dirija